Bom, como eu tinha pedido para o doutor Sérgio Cortes fazer uma apresentação breve, como ele não vem e a gente estendeu um pouquinho a nossa visita de manhã, está todo mundo cansado, eu resolvi combinar as duas apresentações, pedir para o Jay falar antes e aí eu combinar a apresentação de sistema de trauma. E eu quero mostrar para vocês uma apresentação que eu fiz em março para o secretário de saúde no escritório dele, sobre uma potencial proposta da UCSD para o desenvolvimento de sistema de trauma no Rio de Janeiro treinamento e capacitação. Então, dizer para vocês um pouquinho da experiência de San Diego com o sistema de trauma e por que nós precisamos trabalhar em desenvolvimento de sistema de trauma. O motivo talvez mais importante seja porque nós vemos o trauma não como um evento isolado, aleatório que acontece só com os outros. A gente vê o trauma como uma doença e se a gente aplicar o nosso conhecimento, o conhecimento que nós temos para tratar qualquer doença, para tratar a doença trauma, obviamente a gente vai conseguir desenvolver sistemas muito mais eficientes. Então, se a gente encarar trauma como uma doença, a nossa performance vai ser muito maior do que se a gente estiver completamente despreparado e achar que isso aqui é uma coisa que acontece ao acaso. A gente hoje entende dessa doença muito mais do que a gente entendia no passado. A gente tem um grande conhecimento da epidemiologia dessa doença. Até alguns anos atrás, a gente achava que o trauma era uma doença do jovem, na fase mais produtiva da vida. Hoje a gente sabe que já tem um segundo pico, que são os idosos. Como eu falei para vocês na sexta-feira, a gente está vendo uma epidemia de idosos acima de 65 anos invadindo os centros de trauma, com as quedas, tomando anticoagulantes, com traumatismo cranioencefálico, fratura de bacia, que são indivíduos com uma fisiologia completamente diferente e que precisam de um tratamento muito diferenciado quando comparado com o tratamento que a gente dá para o indivíduo jovem. Então eu vou falar para vocês algumas coisas da epidemiologia dessa doença, particularmente o que acontece aqui nos Estados Unidos. Obviamente que muitas desses dados podem ser traduzidos para a realidade brasileira. Mas aqui nesse país é a causa de morte mais comum entre 1 e 45 anos de idade. Considerando-se todas as doenças, o trauma que mais mata. E considerando todas as idades, os grupos etários, é a quinta causa de morte nos Estados Unidos. E em muitos países em desenvolvimento, é a terceira causa de morte. Ainda é mais prevalente na população jovem. Nesse país morrem mais ou menos 150 mil pessoas por trauma por ano. E mais importante do que o número absoluto de morte é o número de anos de vida perdido para cada evento traumático. Então um terço de todos os anos potenciais de vida são perdidos antes da idade de 65 anos em função de traumatismo. E esse número é muito maior do que o câncer e a doença cardiovascular combinada. Então a gente sabe que se investe muito em tratamento de câncer e doença cardiovascular, ninguém presta atenção para o trauma. E o trauma mata mais do que essas doenças combinadas. A expectativa de vida aqui tem quantos? 79, eu acho, os últimos dados. Média. Quedas é a causa mais frequente de morte nos indivíduos acima de 65 anos. A gente pensa no idoso e fala o idoso morre de câncer ou doença cardiovascular. Nesse país, a causa mais comum de morte acima de 65 anos é F-QEDA. A causa mais comum de morte de 1 a 64 anos é acidente automobilístico. Obviamente que o trauma cranioencefálico e a lesão medular tem complicações extremamente altas. Nos Estados Unidos ainda 68% das lesões não são intencionais, mas 34% ainda são intencionais. baseada na violência interpessoal. Custa muito caro, é um custo social enorme. De todos os dólares gastos em sistema de saúde nos Estados Unidos, 10 a 12% de todo o montante gasto é gasto em trauma. E quando a gente pensa em tratamento agudo, reabilitação, a perda da produtividade, que também custa dinheiro tirar o indivíduo do seu trabalho por um mês, por seis meses ou por um ano, os últimos números chegam a 225 a 250 bilhões de dólares por ano. Então, tem um custo social grande e que nós acabamos pagando por isso se a gente não se organiza para tratar. Até recentemente a gente acreditava e até acredita ainda que existe basicamente três picos de mortalidade, tem um indivíduo que morre na rua de uma lesão letal, que a única maneira de diminuir esse pico de mortalidade, que é mais ou menos 45, 50% de todos os óbitos, é prevenção. Então, é educação, é melhoria de condições sociais, educação na escola, melhoria das condições de vida, etc. Então, são estratégias de prevenção, programas em massa, etc. Difícil de se implantar, mas possível de se demonstrar resultado. Dos doentes que não morrem no local do acidente ou durante o transporte que chegam ao hospital, mais ou menos 30% das mortes ocorrem nas primeiras horas. Por isso vem aquele conceito da hora de ouro, que o ATLS tanto preconiza, quer dizer, você tem uma janela de oportunidade ali quando o doente chega com sinal de vida no hospital e tratando de maneira adequada, de uma maneira compreensiva, etc., você pode diminuir essa mortalidade. E até uns anos atrás a gente falava num terceiro pico, que pra nós aqui isso está desaparecendo, mas ainda se vê muito em outros locais, que é o pico tardio de morte, ao redor do quinto, sétimo dia, entre a primeira e a segunda semana, que são os doentes traumatizados que sobreviveram um evento inicial e que vão morrer na UTI de sepsis e falência orgânica múltipla. Por que esse pico está diminuindo? Porque hoje a gente tem uma ideia muito melhor do que fazer na fase inicial. E tudo que a gente faz na primeira, segunda, terceira hora tem um impacto muito grande na incidência de falência orgânica. A gente sabe que esses dois picos estão relacionados. Quanto melhor for a sua performance no começo, transporte rápido para o hospital certo, reanimação agressiva, protocolos pré-determinados, vai ter menos falência orgânica, vai ter menos morte tardia. Então esse número aqui diminuiu muito. Antigamente a gente falava em 20% das mortes eram mortes tardia. Hoje a gente não vê mais SARA por trauma no nosso UTI. Ainda se vê SARA por sepsis, mas não se vê por trauma. Não se vê mais pulmão de choque por reanimação desregrada. Não se vê mais insuíça de múltiplos órgãos na incidência que se via antigamente. Porque hoje a gente aprendeu a tratar das coisas nessa fase para evitar complicações tardias. Mas em geral essa distribuição trimodal ainda é uma coisa importante. E em função disso que aparece o conceito desse sistema ideal onde os doentes são tratados de uma forma continuada durante esse espectro da doença e os sistemas de trauma têm um papel muito importante nesse pico inicial de mortalidade. Se a gente for olhar para trás, nos últimos 30 anos nesse país a gente conseguiu uma série de avanços em termos de desenvolvimento do sistema de trauma. A gente evoluiu no treinamento de paramédicos. O sistema passou a ser em geral regionalizado. o sistema do telefone único 911, onde todo mundo sabe se acessa rapidamente o socorro. Cursos de treinamento como a TLS que se espalharam no mundo inteiro. O Colégio Americano de Cirurgiões criou os standards para o cuidado do doente traumatizado. Existem, eu até dei para o Canet e para algumas outras pessoas em dezembro esse livro que agora já está na versão de 2006 e a semana que vem eu estou indo para Chicago para a gente revisar a versão 2012 desse livro que sai em março do ano que vem. Que realmente é a bíblia de como montar um sistema de trauma e como montar um centro de trauma com todos os recursos, com todos os pré-requisitos, com todos os itens relacionados a controle de qualidade, informática, registro, etc. Então o Colégio Americano de Cirurgiões definiu esses standards. Então isso foi um tremendo avanço, porque hoje já se tem uma cartilha de como se criar essas coisas. A gente hoje tem um sistema de verificação, que é esse diplominha aqui. Cada três anos o Colégio Americano de Cirurgiões vem aqui no meu hospital, faz uma devassa no nosso serviço, procura problemas, etc., como a Joint Commission faz com hospitais. E você precisa passar pelo crivo dessa avaliação para você ser considerado um sistema de trauma. Não basta você pôr uma placa na porta e dizer centro de trauma, que você vira um centro de trauma, mas existem alguns critérios relacionados aos médicos, relacionados aos recursos, relacionados a todas as fases do tratamento. Quando isso tudo se junta, se junta num grande banco de dados, como eu falei na sexta-feira, que é o National Trauma Data Bank, que hoje tem quase 5 milhões de doentes, e que é a maior base de dados na medicina no mundo inteiro, de qualquer doença, a base de dados de trauma, que é utilizada para benchmark e para pesquisa. E, por fim, o TICUEP, que é aquele sistema que dá aqueles gráficos, como eu mostrei para você na sexta-feira, que mede a sua performance versus a performance do resto do país. Então, isso tudo junto cria esse modelo de tratamento de uma doença, na verdade, não de um evento esporádico, aleatório, que a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre ele. A gente sabe definir, sabe qual é a fisiopatologia, sabe tratar, sabe identificar as complicações, sabe fazer controle de qualidade, então isso é uma doença, não é um evento aleatório. Obviamente que os sistemas de trauma hoje funcionam, particularmente aqui nos Estados Unidos, como uma infraestrutura para o atendimento aos desastres e às catástrofes, né. Vocês provavelmente acompanharam recentemente a onda de furacões nas últimas duas, três semanas, no Alabama, no Missouri, que são os estados pobres que não têm sistema de trauma, e vocês veem o número de vítimas e a devastação. Quando acontece um terremoto na cidade de Los Angeles, na cidade de São Francisco, que tem sistemas de trauma evoluídos, né, no estado da Califórnia em geral, o número de vítimas é muito menor. As grandes queimadas aqui em San Diego também, um milhão e duzentas mil pessoas se deslocam das suas residências, perdem todas as propriedades, mas ninguém morre, ninguém sofre lesões graves. Por quê? Porque tem um sistema organizado que fala para as pessoas para onde ir, que responde rapidamente, e isso tudo é baseado, essa malha de resposta a desastres, está intimamente ligada ao sistema de trauma. Funciona ter sistema de trauma? Sem dúvida nenhuma funciona, né. Não é só... Isso aqui é baseado em dados, essa mulher, a Ellen McKenzie, ela trabalha na Johns Hopkins University, é uma epidemiologista, e ela mostrou num paper aí no New England Journal of Medicine, que desenvolvimento de sistema de trauma reduz mortalidade ao redor de 25%, quer dizer, só por você ser organizado e ter um esquema para tratar o doente certo na hora certa e mandá-lo para o lugar certo, reduz mortalidade em 25%. Só isso, só tendo a organização necessária, não precisa, sem falar em capacitação profissional, sem falar em outros recursos, só mandando o doente certo para o local certo, na hora certa, proporcionando ao doente ter um atendimento adequado naquele momento, reduz mortalidade para 25%. Então, o que nós temos aqui em San Diego? Falei para vocês na sexta-feira, a gente tem um sistema que é de 27 anos, é um sistema maduro, é uma parceria pública-privada, na verdade, onde o condado de San Diego, aqui a Secretaria de Saúde do Condado, está no centro e gere esse sistema, e ao redor estão os parceiros privados. Cada um desses hospitais é um centro de trauma, aqui está o Children's, nós e outros centros de trauma. e ao redor desse órgão gestor no centro, que é o nosso parceiro público. Eu mostrei isso para vocês, o estímulo para montar o sistema, foi um número absurdo de mortes que não deveriam ter ocorrido no ano de 1982, e só por ter designado o centro de trauma e levado os doentes para os hospitais, onde existiam times comprometidos a atender o doente, um ano depois da implementação do sistema, o número de mortes evitável caiu para 2,7%, e eu falei para vocês sexta-feira que é menos do que 0,5% por ano agora. Quando a gente compara a performance, não só desse centro de trauma, mas o nosso sistema com a performance natural, a performance de San Diego é melhor. Os doentes mais gravemente traumatizados têm uma evolução melhor do que os dados comparativos nacionais que a gente pode comparar usando como benchmark. Então realmente ter um sistema organizado, um sistema maduro faz diferença para a população. E eu disse para vocês também que a maioria dos doentes que morrem aqui morrem nas primeiras 6 horas, muito pouca gente vai morrer depois das 6 horas. Então aqui tem morte no local do acidente, morte, chegou morto no hospital, então esses dois aqui não contam, né? Então você começa a contar, aqueles que chegaram com vida no hospital, a maioria que morre, morre até 6 horas. De 6 a 24 horas, existe ainda, esses dados são de 93, eu vou te mostrar os dados de 2009, esses doentes que morrem aqui morrem geralmente de lesão de sistema nervoso central. E depois disso, muito pouca gente morre. Aqui vocês veem que em 93 a gente ainda via aquele terceiro pico de mortalidade, que agora, quando eu mostrar os dados de 2009, você vai ver que basicamente desapareceu. E aqui está, dados de 1998, aquele terceiro pico vai embora. Se você vier para esse centro de trauma aqui e sobreviver 6 horas, tem grandes chances que você vai sair do hospital. Então o número de mortes depois das horas subsequentes, após a sexta hora, é muito baixo. Mais uma vez, quem morre aqui morre sangrando, quem morre aqui morre de trauma de crânio, e aqui basicamente ninguém mais morre. E esses são os dados de 2009, né? Que o meu partner, o Vichal, talvez venha daqui daqui a pouco, publicou recentemente. A gente estava questionando esse conceito da hora de ouro. A gente acha que na verdade são as 6 horas de ouro. Você pode estender um pouquinho aquela janela para tratar desses doentes. E o jeito que a gente fez isso foi olhando, fazendo uma análise do número de mortes por hora. Então vocês podem ver que o número cai dramaticamente depois da sexta hora. E interessante, quando você faz uma análise de todas as mortes por um período de 24 horas, as mortes por trauma de crânio encefálico, ou o doente morre antes de chegar, porque é uma lesão devastadora do sistema nervoso central, ou então se ele chegar no hospital, a mortalidade na verdade aumenta com o tempo. Enquanto que a mortalidade por hemorragia diminui em relação ao tempo. E depois das 6 horas, a mortalidade cai, cai, cai. E depois de 24 horas, ninguém morre mais por sangramento, obviamente. O que nós fizemos aqui em San Diego? Esse é o mapa do condado de San Diego. Cada área dessa tem um trauma center que é responsável. Então vocês veem que as áreas, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de área geográfica, elas não são semelhantes. Por exemplo, o nosso hospital, que está aqui, tem a área geográfica de cobertura, a menor área geográfica de cobertura do condado. Por outro lado, a maioria da população vive aqui. Esse hospital aqui tem uma área de cobertura enorme, que faz divisa com aquele condado mais pobre que eu estava conversando com vocês na sexta-feira, mas uma grande parte disso daqui é deserto, ninguém mora ali. Então no final das contas, a área geográfica não importa tanto. O que importa é que qualquer evento que ocorrer dentro de uma dessas áreas pré-determinadas, vai para aquele centro de trauma, não se cruza a linha das áreas geográficas. Então a gente se organizou de uma maneira de que o condado inteiro fosse coberto e que cada área geográfica tivesse um centro de trauma responsável por aquela área. Então não cria confusão com os paramédicos, não cria confusão com os provedores de saúde, eles sabem exatamente para onde levar o doente. Bom, então a gente tem o sistema, vários hospitais geridos pela secretaria, trabalhando numa parceria público-privada, e aí um componente importante do sistema, não é o único, mas é muito importante, é o centro de trauma, que é um acute care hospital, então é um hospital agudo, onde a gente, para virar um centro de trauma, a gente tem que seguir a nossa cartilha aqui e preencher todos os pré-requisitos para a gente ser verificado e acreditado como um centro de trauma. Então a gente tem os standards para seguir, tem banco de dados, controle de qualidade, protocolos, etc. Basicamente todos os departamentos existem no centro de trauma, ele é liderado por um cirurgião de trauma, mas tem outros médicos, critical care, neurocirurgia, ortopedia, todas as especialidades são muito importantes, um número enorme de enfermeiras, como eu falei para vocês hoje de manhã, e todos os outros staff do hospital participam do atendimento do doente traumatizado de uma forma ou de outra, participam da vida do centro de trauma. Quando o doente sai do centro de trauma, o doente geralmente vai para um hospital de reabilitação, quando ele não precisa mais daquele recurso do hospital agudo, ele é deslocado para um hospital onde ele pode receber fisioterapia, etc., e ser reabilitado e voltar a uma vida produtiva na sociedade. Todo esse processo é documentado, a gente usa os dados internamente e a gente divide os nossos dados com esse banco de dados nacional, na oportunidade de fazer pesquisa, tentar fazer estratégias, desenvolver estratégias de prevenção, olhar a nossa utilização, as nossas operações e eventualmente comparar a nossa performance com a performance dos outros. Como que a gente monitora esse sistema de trauma? Quando a gente forma esse sistema e tem todos esses recursos disponíveis, como que a gente faz? Então também comentei com vocês na sexta-feira que a gente tem esse comitê de auditoria médica no trauma, onde a gente se reúne como um sistema uma vez por mês, onde todos os centros de trauma se juntam para discutir os seus erros, os seus acertos, aprender um com o outro e crescer junto e desenvolver protocolos juntos, fazer pesquisa junto. Então a gente aprendeu nesse processo de maturação do sistema a não precisar se sentir acuado, se sentir ofendido, se esconder os nossos erros, mas a gente quer expor os nossos erros para que o sistema nos ensine a como melhorar da próxima vez. Então é um sistema baseado em cooperação, na troca de ideias e obviamente que o foco do sistema em resultados, não nos processos. Eu disse para vocês também que muitas vezes a análise dos erros que a gente comete no atendimento do doente traumatizado é um processo muito complicado. Basicamente a gente tem focado em cinco áreas. Se a gente está praticando abaixo daquilo que é considerado standard of care, a gente precisa resolver o problema. Se o padrão de lesão mascara lesões despercebidas e a gente deixa passar coisas que teoricamente são importantes, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Se a gente não reconhece a gravidade da lesão, aqueles casos borderlines. Se a gente erra na interpretação diagnóstica, principalmente radiológica, é um problema. E o erro na prioridade da sequência de avaliação também é um problema. Então essas cinco coisas estão sempre na cabeça da gente para a gente melhorar cada vez e cometer cada vez menos erros. Como eu disse, o controle de qualidade no hospital é um processo complexo. Complexo porque a situação clínica é complexa. Muitas vezes a gente não tem todas as informações, muitas vezes existem erros de comunicação, muitas vezes a experiência faz a diferença. E para falar a verdade, a incidência desses erros não é tão frequente. Então quando as coisas não acontecem com uma frequência pré-determinada ou não acontece em uma frequência constante, às vezes a gente esquece. Quando a gente esquece e para de fazer atenção, a gente baixa a nossa guarda, os erros voltam a acontecer. Então é sempre importante estar sempre alerta e ter um mecanismo, seja com a ajuda da tecnologia de informação, banco de dados, filtros, etc., de estar avaliando esse sistema passo a passo, minuto a minuto, dia a dia. Eu quero mostrar esse slide porque eu acho que fazer controle de qualidade é isso aqui. Esse lado é complexo, é papel, envolve um monte de gente, gente de diferentes backgrounds, gente que é médico, gente que não é médico, tem o advogado, tem a lei, tem a polícia, tem de tudo. Então é um sistema complexo. Esse quadro aqui, eu tirei essa fotografia quando eu fui convidado para ir em um hospital aqui em Tijuana, no México, aqui na fronteira, e eles queriam me mostrar o hospital novo deles. Quando eles abriram a porta do centro cirúrgico, a primeira coisa que eu vi foi esse quadro. E eu não resisti e tirei a foto. Então você vê Jesus abraçando o cirurgião e ajudando o cirurgião. Vou falar uma coisa, controle de qualidade em trauma, Jesus não vai te ajudar. Ou você faz, ou você não faz. Deus não está do seu lado para você fazer controle de qualidade. Então é melhor trabalhar num sistema assim do que acreditar que alguém lá em cima vai ajudar você e que as coisas vão sair bem, porque você vai cometer os mesmos erros se você não identificá-los e se você não tratar de corrigi-los. A gente fala muito em medicina baseada em evidência hoje. E controle de qualidade hoje é uma coisa complexa, porque tem muito protocolo, tem muito guideline, tem muita coisa na literatura, tem muita análise sistemática das melhores práticas, etc. Mas no fim, em resumo, você precisa ter dados suficientes para você comparar laranja com laranja, maçã com maçã. Se você comparar maçã com laranja, você vai ficar todo confuso e as coisas não vão sair bem. Então é importante, realço mais uma vez, a importância dos registros informatizados para controle de qualidade em trauma. Então a gente, no nosso sistema mesmo, aqui estão alguns exemplos de melhoras que a gente fez só analisando os nossos dados, né? A gente, eu falei para vocês, a gente fez um estudo de avaliação de intubação pré-hospitalar, a gente constantemente olha a utilização da tomografia e do ultrassom no trauma, a gente aprendeu muito sobre tratamento operatório, controle de dano, cirurgia reconstrutiva, quando utilizar a monitorização de pressão intracraniana em trauma clínico encefálico. Todos esses protocolos, eles emergiram de uma necessidade clínica baseada num controle de qualidade constante. Quando que a gente usa sangue, quando a gente usa substituto de sangue, protocolos de reanimação, isso tudo são o que a gente chama de moving targets, né? Essas coisas estão evoluindo todos os dias e um modelo não serve para todo mundo, mas a gente está sempre procurando reavaliar todos esses protocolos na UTI. E eu falei isso para vocês também na sexta-feira, né? Hoje a gente está num ponto nesse sistema aqui, maduro, de que não é só saber quais são os nossos erros, mas eu estou muito preocupado em consistência. Então é aquela história, né? A gente fala que faz, mas com qual frequência você faz aquilo que você fala que faz? Porque falar é fácil, fazer é difícil. Então hoje a gente está muito preocupado em medir consistência. Então, por exemplo, na UTI, eu falei para o pessoal que estava passando com a gente, a gente tem checklists, né? É que nem o piloto dentro do avião, que o avião não sai se ele não fazer o checklist. A gente também tem na UTI. Então a gente faz a pergunta, está comendo? Sim ou não? Se a resposta é não, a próxima pergunta é por que não? Recebeu profilaxia da trombose? Sim ou não? Se não, por que não? A gente não consegue saber se a gente está sendo consistente ou não. A gente pensa que a gente está fazendo, mas a gente não está fazendo. Então isso é uma coisa importante. Como o centro de trauma nível 1, além de proporcionar esse atendimento médico, a gente também tem responsabilidade de pesquisa, de ensino, pesquisa, de liderança, né? Dentro do hospital e fora do hospital, a gente tem que trabalhar em prevenção e tem que também dar alguma coisa de volta para o público que suporta esse sistema e que pensa que todo hospital é um centro de trauma, né? Em termos de educação, pela nossa proximidade com a fronteira, a gente trabalha muito junto com os nossos colegas do México. Pela minha nacionalidade, eu tenho muito contato e ainda muita influência no Brasil. A gente tem partners internacionais. Está aqui o doutor Yamamoto, que chegou do Japão hoje. Eu fui visiting professor em Tóquio ano passado, em Yokohama, e eu estou ajudando o pessoal em Yokohama a desenvolver um sistema de trauma. E ele veio para cá para passar um mês com a gente e aprender as coisas que a gente está fazendo aqui. Então, esses partnerships internacionais são muito importantes para a gente manter o nosso estímulo alto e tentar ajudar aqueles que precisam. A gente tem um centro de epidemiologia, prevenção e pesquisa dentro do centro de trauma e o objetivo desse centro é proporcionar suporte para o centro de trauma, através de análise de dado, desenvolvimento de projetos, pesquisa translational research, do leito para o laboratório e do laboratório para o leito, trabalhar em prevenção, trabalhar em acesso à comunidade e também ajuda a gente a ter um relacionamento com a imprensa, quando a gente precisa da imprensa para estar do nosso lado. Desastre é uma parte importante do sistema, alguma coisa que no Rio de Janeiro seguramente vocês têm que começar a pensar. Se fala muito pouco em medicina do desastre no Brasil. Vocês viram o Jay, eu não sei se vocês conseguiram pegar, ele falou rápido demais, mas ele acabou de voltar do Brasil, ele estava no Pantanal, em Bonito, representando o Colégio Americano de Cirurgiões e ele levou para o Brasil o primeiro curso de trauma, o primeiro curso de desastre do Colégio Americano de Cirurgiões para médicos. Esse é um curso diferente dos cursos de desastres tradicionais, que ensina como resolver o problema do desastre no local do desastre. Esse ensina o médico que está no hospital como responder a um desastre que ocorre na sua localidade. Então, como se mobilizar dentro do hospital, como parar as cirurgias, como abrir espaço, como aumentar sua capacidade, como descontaminar doentes para não criar um problema para o hospital. Enfim, a resposta hospitalar ao desastre. Isso é uma coisa que a gente vai incluir na nossa proposta de educação, porque é um curso de um dia, simples, o manual está sendo traduzido para o português, etc. Nesse sistema de preparo ao desastre, o cirurgião de trauma é o líder do time, da resposta hospitalar. Para a gente, aqui, é fácil com o Jay, com a experiência que ele tem, não só civil, mas militar. Esse centro de trauma é o único lugar na costa oeste dos Estados Unidos a ensinar o curso de desastre do American College. Um outro curso de desastre que foi ensinado no Brasil recentemente, no Rio de Janeiro, inclusive, que você assistiu, você estava lá, é o curso da Sociedade Pan-Americana de Trauma, que eu e a doutora Briggs, da Harvard, escrevemos, e que o livro já está traduzido no português. Então, um curso para resposta fora do hospital, um curso para resposta dentro do hospital. E preparo ao desastre é treinamento, treinamento, treinamento. Fazer esses treinamentos maciços para que todo mundo responda no hospital e que todo mundo saiba a sua responsabilidade em uma situação de desastre. Então, realmente, uma mudança de cultura que faz parte do desenvolvimento do sistema de trauma. Pesquisa, vocês foram no laboratório hoje, no seu Memory Stick, aqui no seu Thumb Drive, tem uma lista das publicações dessa divisão de trauma. Desde 1984, do dia que o Sino de Trauma foi criado, até sexta-feira passada, são 515 papers publicados por essa divisão. Em 27 anos, 515 papers. Muitos deles em desenvolvimento do sistema de trauma. O que mais? O Jay falou da experiência nos Jogos Olímpicos. E precisa ter liderança, né? Aqui são algumas das coisas que a gente tem se envolvido. Eu comentei com vocês as custas do trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente vai presidir esse congresso que eu espero que todo mundo atenda no Rio. Eu estou muito envolvido com o Colégio Americano de Cirurgiões e Comitê de Trauma. Eu não quero ficar falando disso para falar de mim, mas eu quero mostrar para vocês a importância de fazer o que a gente faz na esfera global. A gente está envolvido na Associação Americana de Cirurgia de Trauma, na Sociedade Pan-Americana de Trauma. Eu tenho um cargo no governo do estado da Califórnia, apontado pelo governador como membro do Trauma Advisory Committee. A gente está escrevendo agora o plano de trauma para o estado da Califórnia. Enfim, anos e anos de trabalho na tentativa de disseminar esse conceito de que sistema de trauma é importante, que organização é importante. E a gente está colocando a gente à disposição de vocês para tentar construir alguma coisa de valor no Brasil. A única coisa que não tem relação com essa apresentação, mas que de certa maneira tem, que eu quero falar, quando eu comecei a falar sobre, quando eu fui convidado a considerar uma parceria com vocês no Rio de Janeiro, eu sabia, e eu vou ser bem franco aqui, eu sabia que existia um outro centro de trauma nos Estados Unidos que tem o suporte de muita gente no Rio de Janeiro por já ter tido uma relação prévia, que é o sistema de Maryland, que é um sistema excelente, um grande centro de trauma, nada contra. Mas eu comecei a escutar que uma das vantagens do sistema de Maryland sobre outros sistemas nos Estados Unidos é que o centro de trauma de Maryland era o centro de trauma do presidente dos Estados Unidos. Então eu quero só fazer um pequeno esclarecimento. O Colégio Americano de Cirurgiões tem um programa que se chama Programa Capital. É um programa que esta pessoa aqui, que sou eu, o vice-chairman do Colégio Americano de Cirurgiões, é responsável. E esse programa gera uma base de dados e uma lista de centros de trauma que tem o potencial de atender o presidente ou o vice-presidente ou seus familiares quando eles estão fora de Washington. Então se o presidente for baleado aqui em San Diego, ele não vai para o centro de trauma em Maryland, ele vai para o centro de trauma de San Diego. Se ele for baleado em Miami, ele vai para o centro de trauma do Antônio Martos. Isso é todo coordenado por mim e pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Eu sou responsável por esse sistema. Então só para evitar qualquer dúvida e qualquer conceito errado sobre qual é o hospital, que é o hospital do presidente, esse indivíduo aqui é o médico pessoal do presidente, esse indivíduo aqui é o médico responsável pela unidade médica da Casa Branca e esse indivíduo aqui é o enfermeiro pessoal do presidente. Esses indivíduos são os indivíduos que são os nossos parceiros no Colégio Americano de Cirurgiões no programa Capital. Aqui estou eu, aqui está o chairman do Colégio Americano de Cirurgiões, comitê de trauma, o Mike Rotondo, e esse é o presidente do Colégio Americano de Cirurgiões, é o D.Brett. Então para evitar qualquer erro de conceito, não existe um centro de trauma que é o hospital do presidente. O presidente vai para o centro de trauma nível 1, designado pelo programa Capital, dependendo de onde ele sofrer um traumatismo. Qual foi o impacto da Universidade da Califórnia em San Diego no atendimento de trauma nos Estados Unidos? Então eu disse para vocês da importância dos registros de trauma. Os registros de trauma têm uma lista de complicação que nasceu aqui na UCSD, num trabalho, aqui está errado, em 1992, do meu ex-chefe. Então, dando o standard of care em trauma, foi o Reut. Desenvolvimento de sistema de trauma na Califórnia, a gente continua trabalhando nisso. O National Trauma Data Bank nasceu aqui, no meu escritório, com o meu chefe, em 1992. E a gente tem trabalhado em desenvolvimento de sistema de trauma em vários países, no Kuwait, na Coreia, em Hong Kong, na Colômbia. A gente acabou de fechar um contrato de 50 milhões de dólares com o governo de Abu Dhabi para desenvolver um sistema de trauma em Abu Dhabi. O Jay do CET vai ser responsável por isso. E até o governo de Mozambique já nos questionou sobre a nossa disponibilidade em função da facilidade com o português, de ajudá-los a desenvolver, apesar que eles não têm sistema nenhum e a coisa lá é complicada e bem rudimentar. E dentro do seu Memory Stick, então, tem a lista de pesquisa só para dar uma ideia para vocês da importância desse centro de trauma. A gente está trabalhando há 27 anos para chegar onde chegou e está no topo do atendimento de trauma no país. Obviamente que isso aqui não é trabalho do indivíduo, isso aqui não é o trabalho do Reut, isso aqui não é o trabalho do Coimbra, é o trabalho de um monte de gente. Aqui estão todos os docentes listados, vocês encontraram a Leslie, a Sharon está aqui sentada, o pessoal do laboratório, o Luiz Guilherme está aí, fellow internacional, o pessoal que mexe com prevenção, o pessoal que mexe com a base de dados, as enfermeiras que coletam os dados, quem entra os dados no sistema, secretárias, quer dizer, isso aqui é uma família que está trabalhando junto já nos últimos 10 a 15 anos aí para manter o tônus e levar esse sistema para frente. Então, para concluir essa parte, eu queria dizer para vocês que eu acredito que os sistemas de trauma funcionam e eles funcionam em qualquer lugar, basta a gente ter um desejo político em primeiro lugar, envolver a imprensa e os líderes da comunidade, a gente precisa do apoio público, a gente precisa do apoio popular. O centro de trauma isolado não é sistema de trauma, o centro de trauma é só um pedaço do sistema e ele tem que ser integrado nesse contínuo do atendimento, que vai do pré-hospitalar até a reabilitação e eventualmente até devolver esse indivíduo para a sociedade. É extremamente importante, crítico, que o pré-hospitalar e o componente hospitalar trabalhem juntos, dividam informações, um dê feedback para o outro e que um possa treinar e capacitar o outro para que a coisa funcione de uma maneira mais homogênea possível. E, obviamente, que se a gente for falar em desastre e acidentes de grandes proporções, sem trauma system, a gente vai viver no caos. Então, por essas razões, eu acho que os sistemas de trauma realmente funcionam. Então, para concluir, trauma é uma doença, precisa de atenção política, financeira, pesquisa, infraestrutura, prevenção e os sistemas de trauma realmente fazem a diferença se a gente consegue juntar todos esses fatores. Conversando hoje de manhã, durante a visita, eu fiz um comentário sobre financiamento do sistema de trauma, porque todo mundo pensa que o sistema de trauma é caro, e é caro. Mas a gente precisa ser criativo no financiamento do sistema de trauma. Se a gente pôs toda a responsabilidade nas costas do Estado, aí a coisa fica difícil. A gente precisa mudar algumas coisas e, eventualmente, pensar em trabalhar com os políticos e passar legislação específica que proteja o sistema de trauma. Foi assim que muitos Estados nos Estados Unidos conseguem o financiamento do sistema. Por exemplo, tem Estados que cobram 5 dólares do registro anual do automóvel no Detran. Então, você vai lá, todo ano você registra seu carro, você paga 5 reais a mais e aqueles 5 reais vão para a Secretaria de Saúde, para a área de emergência, para financiar o sistema de trauma. Outros usam, sobretaxam álcool ou cigarro. Então, existe uma série de outras taxas, o uso do telefone celular. Então, um dólar por mês para cada celular vai para o sistema de trauma. Então, existem maneiras, estratégias políticas de financiar o sistema que não sobrecarregue só o sistema público, mas que o público que usa o sistema acaba pagando por ter um sistema e está protegido e está coberto por um sistema que atende todo mundo, independente de seguro, de dinheiro ou de cobertura médica. Então, esse é um aspecto que, quando a gente junta os políticos, a imprensa, o público, etc., talvez a gente consiga desenvolver, de alguma maneira, sendo criativo para não fazer com que o sistema drene todos os recursos do setor público. Algum comentário, alguma pergunta, alguma discussão que vocês queiram ter até aqui? Essa, Raul, nessa parceria público-privada, a função aí do público, a pensadoria... Obrigado. Obrigado.